Música Faltam poucos dias e a gente está com todos os voluntários aqui conhecendo seus lugares aonde eles vão ficar, aonde eles vão trabalhar e o mais bonito dessa história toda é que o conceito inicial de reunir todo o segmento de comunicação principalmente das federais do Rio de Janeiro está funcionando na prática existem coordenações que estão na mão de professores da UF, professores da UERJ professores da faixa, professores de várias instituições e nós aqui na Epo estamos recebendo, fazendo toda essa logística e queremos que vocês todos participem com alegria que esse é o propósito participar e curtir